Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, Sras. e Srs. Deputados. É com muito gosto que, mais uma vez, estou aqui nesta Comissão, aqui hoje, num quadro de uma audição regulamentar, nos termos do artigo 104 do Regimento. Esta audição decorre, diria que, numa circunstância distinta naquilo que é o quadro parlamentar relativamente às precedentes já realizadas nesta sessão legislativa. Nós tivemos, no passado dia 16 de março, a discussão da proposta de lei do Governo, que estabelece a lei quadra da descentralização e de um conjunto de iniciativas das várias bancadas sobre o mesmo tema. E eu diria que, relativamente a esse tema, que é um tema fundamental do programa de Governo, fundamental da agenda desta Comissão, eu diria que o debate de dia 16 coloca-nos numa nova fase, numa fase em que, neste momento, o essencial da responsabilidade pelo desenvolvimento dos trabalhos está nas mãos da Assembleia da República e está, de algum modo, nas mãos desta Comissão. Aquilo que eu queria dizer-lhes, em nome do Governo, é que a descentralização é uma peça fundamental de um processo de afirmação de uma democracia local consolidada, de uma aposta na democracia de proximidade, na aplicação do princípio da subsidiariedade, na aplicação de princípios de descentralização democrática da administração pública e constitui uma prioridade absoluta do Governo, designadamente nesta área. E, por isso, soube que a Comissão entendeu constituir um grupo de trabalho para o acompanhamento desta matéria. Aquilo que eu lhes queria transmitir é, no fundo, este sentido de prioridade e de urgência. E, desta forma, de algum modo, manifestar a plena disponibilidade do Governo, da forma que a Comissão entender adequada, sendo que, quando eu digo que passamos a uma fase diferente, é que, neste momento, no fundo, o estabelecimento do ritmo dos trabalhos cabe mais aos senhores deputados do que ao Governo, nesta fase, mas manifestar-lhes, quer o nosso total compromisso com a concretização desta reforma, quer a plena disponibilidade para trabalhar com a Comissão, com todos os grupos parlamentares, designadamente com aqueles que têm iniciativas apresentadas sobre a matéria, para que exista uma boa lei-quadro da descentralização e que essa lei-quadro da descentralização esteja aprovada e em vigor, de acordo com aquilo que é a opção do Governo, a tempo de permitir que as próximas eleições autárquicas, a realizar no próximo dia 1 de Outubro, decorram nesta matéria, diria que com as regras clarificadas, para todos aqueles que se apresentem ao sufrágio dos portugueses. Há matérias que constam da proposta de lei-quadro do Governo e que são matérias complementares, condicionadas, naturalmente, dos trabalhos a desenvolver aqui e relativamente às quais há um compromisso de desenvolvimento por parte do Governo. Eu queria dizer-lhes que, neste momento, nós temos, quanto à sua componente normativa, uma primeira versão preliminar da lei de revisão, da lei de finanças locais, já trabalhada com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias. Estamos a trabalhar intensamente, numa fase menos adiantada, mas a trabalhar intensamente na lei relativa à organização dos serviços municipais. Estas duas leis são, naturalmente, matéria de competência reservada da Assembleia da República e, por isso, estão condicionadas na sua apreciação e apresentação pelos trabalhos da lei-quadro e temos vindo, como anunciamos, a trabalhar com os vários setores em torno daquilo que são os vários diplomas sectoriais complementares correspondentes a cada uma das matérias que é identificada na lei-quadro. O nosso compromisso mantém-se. Sei que o Parlamento estabeleceu um prazo, julgo que de 90 dias, para este trabalho em comissão. Nós contamos, durante este prazo, em função também de como decorrerem os trabalhos, ter condições para, informalmente, dar conhecimento do conjunto de diplomas complementares. Julgo que há aqui uma oportunidade histórica e que é fundamental que este processo seja concluído antes das próximas eleições autárquicas. Fazê-lo depois, seria perdermos aqui um tempo que é politicamente único, seria estarmos a adiar injustificadamente uma reforma que, diria, vem já com vários anos de atraso, mas que, para nós, é a melhor forma de celebrar os 40 anos do Poder Local Democrático. Permitam-me aqui, complementarmente, que dê nota de outros temas, que depois, muito sinteticamente, que depois terei a oportunidade de desenvolver em função das questões que as senhoras e os senhores deputados entenderem colocar. Para novas competências, a formação é uma absoluta prioridade. A formação dos autarquias, a formação dos quadros das autarquias locais. É uma questão, às vezes, quase que de pescadinha de rabo na boca, dizer-se, mas as autarquias não estão, dizem os centralistas, plenamente preparadas para exercer esta ou aquela competência. Bom, eu diria que não faria sentido estarem a preparar-se para competências que não têm. As autarquias exercem, aliás, em Portugal, competências em áreas que, muitas vezes, vão para além daquilo que são as suas estritas competências legais. Mas a formação deste novo quadro é decisiva. E, portanto, nós registramos, como extremamente positivo, no âmbito do trabalho que temos vindo a fazer com as associações de autarcas, que, na semana passada, a Associação Nacional de Municípios tenha aprovado aquilo que são os... o regulamento da fundação com base na qual vai desenvolver, em parcia com o Governo, a formação na área da administração pública. E o que vai suceder à Fundação Serra, que foi velha conhecida de todos e que foi liquidada pelo Governo anterior, nós trabalhamos com a Associação de Municípios e, na semana passada, na sequência do trabalho que vimos a desenvolver, registramos, de modo muito positivo, mais este avanço, porque formação é essencial para a capacitação, para o exercício das novas competências. Segundo a questão complementar que eu queria brevemente referir, foram divulgadas pelo Governo, não só um relatório, mas um conjunto de decisões em matéria de levantamento de situações, de exercício de funções, junto de entidades públicas, com base em vínculos vários, de natureza não permanente, daquilo que normalmente é designado como o debate em torno das questões de precariedade. Esse relatório elaborado pelo Governo decorria, aliás, de uma norma do Orçamento de Estado para 2016. Aquilo que nós assumimos, e estamos já a trabalhar através da Direção-Geral das Autarquias Locais, é que, relativamente às autarquias locais, as autarquias gozarão das mesmas condições para resolver situações de exercício de trabalho não permanente, que forem atribuídas àqueles que as exercem com vínculos de laboralidade junto da Administração Central. Há aqui uma situação diferente, isto é, o mecanismo de comissões de avaliação não é possível, dada a autonomia das autarquias locais, o que, nos termos da resolução do Conselho de Ministros, está já a ser feito, é um trabalho junto às autarquias de levantamento das situações, com os vários vínculos jurídicos que foram identificados no relatório sobre trabalho não permanente, de modo a que esse levantamento permita a seguir às autarquias locais, aplicar com a autonomia, aplicar nos seus serviços, aplicar as mesmas regras que vierem a ser definidas pela Assembleia da República a nível nacional. Terceira questão complementar que eu queria aqui dar nota, nós estamos a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios sobre o acompanhamento dos investimentos com base no Portugal 2020. E nessa medida vamos constituir, temos vindo a trabalhar mensalmente com um modelo de acompanhamento com a participação do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, mas vamos intensificar para que esse trabalho com a Associação Nacional de Municípios quer a sua dimensão de reprogramação, quer começar a preparar aquilo que é o quadro 2020. Última nota, nesta fase, nós estamos a proceder a uma avaliação intercalar do Programa Nacional de Coesão Territorial, faremos uma avaliação que será aqui trazida em relatório ao fim de seis meses de vigência do Programa Nacional de Coesão Territorial, mas fizemos uma avaliação já intercalar que nos permite indiciar ao fim de três meses níveis de insupressão do plano que claramente ultrapassam aquilo que eram expectativas iniciais e que nos permitem apontar para um nível muito elevado de execução ao final de seis meses. Finalmente, estamos a trabalhar intensamente, desenvolverei eventualmente, no conjunto de diplomas de execução previstos no Orçamento de Estado. Designadamente, estamos a trabalhar já naquilo que é os dados do levantamento da indicação de infraestruturas de subsolo que os operadores teriam de comunicar às autarquias locais até ao final de março. Com base nesse levantamento, iremos trabalhar de seguida na revisão quer do regime da taxa de subsolo, quer no regime da chamada TMDP. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.